Mais informação com Michele Rosa chegando agora, né, duas mulheres foram presas por aplicar o golpe de estelionato virtual em uma idosa, ou seja, mais um caso, olha aí ó, a cara da polícia divulga nesse caso, né, porque tem aquela lei que autoriza mostrar o rosto nesses casos que a polícia suspeita de mais vítimas, né, a Michele está acompanhando esse caso, Michele, conta pra gente como é que era aplicado esse golpe. É, Aloares, agora inicialmente duas mulheres foram presas, uma de 20 e uma de 27 anos, só que elas faziam a parte operacional, ou seja, elas eram apenas a pontinha do iceberg, por isso que eu estou aqui com a delegada Luísa Veneranda, que ela vai explicar pra gente de forma tática e prática como é que funcionava esse esquema todo, né, delegada, boa tarde. Sim, boa tarde, boa tarde, Aloares, telespectadores. Então, ao que tudo indica, se trata de uma organização criminosa e essas agentes faziam a parte operacional. Eu vou explicar para os telespectadores como a organização agia. Inicialmente, a parte, o núcleo administrativo, que funciona em outro estado da federação, entrava em contato com as vítimas, geralmente através de ligações telefônicas no aparelho celular da vítima, ou no número fixo, e informava que se tratava de um gerente da vítima. Falava, olha, fulana de tal, eu sou o seu gerente do Banco do Brasil, a senhora fez alguma compra no valor de 2 mil reais, 3 mil reais na Casa Bahia? Quando ele informava isso, a vítima, obviamente, se assustava, porque não tinha feito compra nenhuma. Nesse momento, ele convence a vítima que se trata de um gol, que provavelmente o cartão dela foi clonado, e que ele vai fazer o cancelamento do cartão. Para que ele faça o cancelamento do cartão, a vítima é ludibriada ao quê? A entregar a senha para o golpista que está no telefone. Depois que ele consegue a senha da vítima, ele faz o seguinte, ele fala, olha, tendo em vista que o seu cartão foi clonado, é necessário que a gente faça uma investigação. Nós, do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, temos um convênio com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, nesse momento ele usa nome de instituições públicas. E aí ele fala, olha, delegado tal, dá o nome de um delegado da Polícia Civil aqui do Estado de Goiás, fala, olha, neste momento a gente precisa pegar o seu cartão, que foi clonado, porque nós vamos apresentar para o delegado fulano de tal. Ele vai fazer uma investigação para descobrir quem clonou o seu cartão. Agora que entra o núcleo operacional da organização criminosa, ele vai até a casa da vítima, se apresenta como funcionário do banco, mostra o número de matrícula, às vezes mostra até um crachá. E a vítima, ludibriada, por achar que está entregando cartão para um funcionário do banco, entrega esse cartão, entrega uma cartinha de próprio punho e o golpista da parte operacional imediatamente corre até um caixa eletrônico, faz saques de todo o valor financeiro que está na conta da vítima. Depois que ele faz esses saques, ele consegue ir até as maquinetas da organização criminosa, aquelas maquininhas de cartão de crédito, faz várias compras no nome da vítima até estourar o limite do cartão de crédito dessa vítima. E o pior, Aloares, o pior ainda está por vir, se a vítima tiver uma condição financeira boa, ou for aposentada, ou pensionista, os golpistas fazem empréstimos no nome das vítimas. Nós identificamos empréstimos de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Então, muitas vezes, essa vítima, que é pessoa idosa, que sobrevive ali com aposentadoria, além de ter sido ludibriada em todo o valor que estava na conta corrente, além de ter que pagar por compras num cartão de crédito que nunca fez, ainda vai ter que pagar um empréstimo de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Então, pelo que a gente conseguiu apurar até o presente momento, essas duas presas fazem parte do núcleo operacional da organização criminosa, as investigações vão continuar para que a gente possa identificar o núcleo financeiro e o núcleo administrativo da organização. E nós estimamos que entre os dias 1º de agosto até a data de ontem, que foi a data da prisão em flagrante, ou seja, 10 dias de movimentação, as golpistas movimentaram algo em torno de 200 mil reais. Agora, delegada, a gente percebe uma divisão de tarefas mesmo, é tudo muito organizado, muito bem estruturado nessa quadrilha, inclusive, a gente tem que ir atrás, a polícia tem que ir atrás dos donos dessas maquininhas, não é? Sim, por isso que a investigação vai continuar, para que a gente possa identificar todos os integrantes da organização criminosa e, por consequência, fazer justiça, prender, tomar todas as providências e tentar recuperar parte desses prejuízos financeiros. Agora, delegada, essas duas que foram presas, você disse que elas eram a parte operacional, quanto que mais ou menos elas retiravam? Porque a gente falou de 200 mil reais em 10 dias, é muito dinheiro, quanto que essas duas acabavam ganhando com essa parte operacional que elas faziam? Sim, até o presente momento, nós identificamos que cada integrante da organização criminosa recebia um valor, quem fazia parte do núcleo operacional recebia por retirada de cartão, ou seja, se ela fosse até a casa da vítima, conseguisse pegar os cartões, fizesse os saques, o empréstimo, tudo, ela recebia 500 reais por retirada. Então, no universo da organização criminosa, as que foram presas ontem são as que recebiam o menor valor. A gente identificou, por exemplo, que quem dá os dados falsos para ser laranja, para comprar uma maquininha, recebia 5% do valor que era cobrado na maquininha. Os outros 95% eram destinados para o núcleo administrativo da organização. Então, a gente conseguiu visualizar uma distribuição muito orquestrada dos valores financeiros, mas, pelo que eu percebi, o núcleo operacional era que recebia a menor. Obrigada, delegada Loares. Fique, então, um alerta para o pessoal de casa, porque até em conversa aqui com a delegada, ela falou que o que chamou muita atenção também é a facilidade com que os bandidos, os criminosos, essa parte da inteligência da organização criminosa, a forma como ela tinha informação de todos os dados da vítima. Então, os criminosos ligavam, falavam CPF, RG, endereço, nome da mãe, nome do pai, ou seja, eles tinham acesso a bancos de dados com informações completas sobre as vítimas ou Loares. Lembrando que banco não liga para ninguém para isso, não manda buscar cartão em lugar nenhum e agora as vítimas vão ter que pagar a conta, porque, nesse caso aí, a polícia vai prender, vai investigar, mas o dono da conta, a vítima, vai ter que pagar aquele empréstimo, aquele dinheiro que sacou lá, porque o banco agiu o quê? A senha era legal, o cartão era legal, ou seja, o banco não vai ficar no prejuízo. A vítima vai ter que pagar todo o rombo feito lá no banco. Obrigado, viu, Michel? Parabéns aí à delegada, toda a equipe, mas nunca a gente tem que ficar atento. Converso principalmente com o pessoal aí, os mais idosos, pessoas que não têm, às vezes, muita habilidade com lidar com banco, ligação, essa coisa toda. É triste a gente ver como os bandidos estão realmente migrando com força total para os meios digitais.